Por exemplo, para tu trabalhares e o teu marido trabalhar, e dado que ela é tão pequenina, um tem que estar sempre na organização de atividades para ela, não é? Mais ou menos, há momentos em que eles têm que estar em autogestão, porque senão não se consegue fazer nada. Mas sim, tentamos definir alguma... Eu não sei se ela é calminha, se não... Ela é zero calminha, ela é o terror. Ela está sempre, está permanentemente a fazer as narizes. Ou está a fazer, ou a pensar a fazer. Quer dizer, se ela não está debaixo do meu olho, se ela desaparece dois segundos e está em silêncio, está a fazer asneira, de certeza. E nós, as duas primeiras semanas, foram um bocadinho anárquicas. Ah, cada um faz o que quer. Depois percebemos, não, temos que ter rotinas, temos que ter método. E, portanto, estabeleci, fui para o computador, fiz uma tabelazinha maravilhosa, com horários definidos para tudo, não é? Tanto para mim, como para o meu marido, que contempla tudo. Desde acompanhamento de estudo, brincadeiras, limpeza da casa, trabalhar, obviamente. E uma coisa ótima que nós instituímos foi uma hora por dia, para cada um dos adultos poder fazer o que quiser. Portanto, nessa hora, enfia-se no quarto, onde quiser. E tem aquela hora... Portanto, se fores tu, o teu marido segura as pontas. Se for o contrário, é a mesma coisa. Temos uma hora por dia, cada um, para fazer... Até respirei fundo. Nem que seja estar no quarto, olhar para o teto só, ver moscas passar. Só isso já me dá algum alento, já me dá ali alguma força, para depois conseguir encarar o resto do dia. Oh, Ana, tenho que brincar contigo neste momento. Qual é o momento mais alto do teu dia? É essa a horinha? Não, é quando eles vão dormir. Eu estou sempre ali. Eu começo a ser feliz às nove da noite, sabes? É quando começo a anteverar... Eu estou-me a rir, espero que as pessoas não levem a mal. Mas eu acho que quem tem filhos percebe isto. Quer dizer, percebe. Eu ontem falava com uma amiga minha, que tal como tu, já está... Eu digo enclausurado, porque enfim, realmente estamos fechados em casa, não é? Eu não, venho aqui trabalhar, mas também casa de trabalho, trabalho de casa. Mas uma amiga minha que também estava há 40, não sei quando dias, também com crianças pequenas. E ela dizia, Fátima, eu estou à beira de ser internada. Só quando eles vão dormir é que eu respiro. E eu digo, agora não tenho que andar em cima de nada, agora não tenho que controlar nada, agora não tenho que dizer não mexas aqui, não faças isto, não partes não sequer. Porque crianças pequenas ainda, por cima. Claro. Sim, eles vão para cá, não há ali por volta das nove e meia, eu sei que têm aquelas duas, três horinhas para ver séries, para estar descansada. Portanto, aproxima-se das nove da noite e o meu ânimo muda radicalmente. Mas tu já eras uma pessoa que trabalhavas em casa muito, não é? Sim, já trabalhava em casa, mas agora é completamente diferente, porque agora temos de ser não só profissionais, como temos de ser professores, temos de ser donos de casa, temos de ser educadores. De repente, dentro do âmbito de casa, temos de ser uma data de coisas e é muito difícil sem poder sair. Nunca podemos sair, quer dizer, fazemos um passeio higiênico uma vez por semana, mas a pessoa neste momento sai e já se sente uma pressão terrível. Eu saio e penso, será que me vai acontecer alguma coisa? Será que já vou trazer Covid para casa? Não se consegue fazer um passeio, mesmo com os meses, uma coisa relaxada. A pessoa sai nem que seja meia hora, mas é sempre ali em tensão. Portanto, às vezes preferimos nem sair do que estar ali em sofrimento. Não é nervoso, não é nervoso.